Fala galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva, clique no sininho das notificações e deixe o seu like para ajudar a divulgar o conteúdo do canal para mais pessoas na plataforma. Conforme eu havia prometido, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como montar um aquário de ciclidos africanos logo depois da vinheta. O ciclidos trincou, joguei fora aquele aquário que eu tinha, que já estava com um monte de problemas e coloquei um aquário novo aqui, maior, então vou poder manter melhor alguns peixes que eu já queria e ter algumas peças que naquele antigo iam ficar meio apertados, então acabou sendo algo melhor e também já vou aproveitar e mostrar para vocês a montagem desde o início, desde o vidro mesmo que é uma coisa que eu acabei não fazendo naquele outro vídeo e isso daí gerou uma série de problemas porque algumas coisas que eu fiz não ficaram claras e aí as pessoas têm preguiça de perguntar mas não de criticar, então muitas críticas que eu vi eram coisas que eu havia feito já no aquário mas que as pessoas não perguntaram se eu tinha feito ou não. Então nesse vídeo pessoal vai ser tudo detalhado para vocês, tintim por tintim, o que foi que eu usei aqui para que não fique dúvidas nenhuma e para quem quiser montar um aquário assim tem aí um exemplo que pode ser seguido. E esse aqui é o aquário novo, ele tem 1,25m de comprimento, 65 de altura e 50 de largura ele é 5cm mais comprido, 5cm mais baixo e 10cm mais largo ele estava parado já há algum tempo, então por isso está bem sujo a primeira coisa que eu fiz foi dar uma boa lavada nele a bota ali de caída, eu troquei aquela grade protetora era muito grande essa grade, então eu tirei e coloquei uma colmeia que assim reduz a chance dos peixes caírem pela bota e o fundo dele era preto e eu particularmente para ciclídeo africano, eu não gosto de fundo preto então eu decidi arrancar esse fundo para poder pintar de azul e como tirar a tinta da parte de trás? é desse jeito, é com espátula não tem jeito não só que depois que você pega o jeito, é relativamente rápido para tirar a tinta é com espátula não risco, pronto, tudo tirado bonitinho faz um pouco de sujeira, mas está tudo certo aí já azul o fundo, pintei com tinta spray mesmo a bota tem silicone, eu acabei deixando aquele silicone mesmo preto aí já com isopor, com as flanges, tudo bonitinho pronto para ir para o lugar definitivo mas vamos ver agora a montagem desse aquário como que você ergue esse layout isso também é uma coisa importante de mostrar porque é uma questão de segurança também então eu vou pegar as rochas que eu já tinha nesse aquário aqui no aquário antigo e vou montar o layout com essas rochas que eu já tenho eu vou colocar algumas extras também que eu peguei aqui para poder acrescentar que o aquário é maior, tem uma área maior eu quero colocar umas rochinhas a mais nesse aquário então bora lá começar a montar o layout aqui das rochas essas são as rochas que eu já usava no aquário essas rochas aqui são as bases para as pilhas que eu fiz naquele aquário essas rochas aqui vão primeiro entrar lá no aquário então olha só pessoal se vocês forem fazer aquelas montanhas empilhando rochas e tudo mais o que é importante? rochas grandes ou pilhas de rochas precisam estar apoiadas no vidro então o que eu faço? eu coloco duas pedras maiores e planas que nem essas aqui diretamente no vidro aí agora eu vou colocar o substrato em volta aqui tudo e aí depois eu vou fazer a montagem das demais pedras aqui nesse aquário e para essa montagem aqui pessoal como substrato eu vou utilizar o coral sand da aqua ocean é uma areia feita com coral moído que vai manter o meu PH estável e vai ser também um atrativo à parte é muito bonita essa areia vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho eu vou lavar isso aqui Nutella deu uma ruidinha na caixa básica então eu vou dar uma lavada ela já vem para lavada mas é interessante passar uma água de leve para poder tirar o pó que sempre acaba se formando devido à movimentação e bora lá para começar o trabalho ó pessoal aqui esse aqui é o coral sand da aqua ocean é uma areia linda ela lembra Samoa Pink inclusive é muito bonita ela vem para lavada tá então vou mostrar aqui para vocês está seca né quem já lavou concha moída sabe que todo material alcalinizante se você esfregar ela vai soltar uma água esbranquiçada é normal então o que a gente precisa fazer nessa lavagem aqui é só retirar o excesso de pó se forma e alguma sujeirinha pequena que não tenha sido retirada na lavagem original original tá então ó água normal não reparem a bagunça eu estou fazendo isso aqui na pia da cozinha mesmo estou gravando esse vídeo de madrugada então tentando fazer o mínimo de barulho possível né os famílios de pia estão dormindo ó vocês vão ver que o que tem basicamente é um pó branco mesmo que qualquer material alcalinizante libera como que eu tenho lavado aqui ó essa aqui é a primeira lavagem eu vou jogar fora essa água a panela aqui embaixo é proposital tá porque se escapar areia vai ficar dentro da panela não vai cair no ralo não vai entupir o meu ralo tá então a panela está aí de propósito tá pessoal para parar alguma areia que eventualmente escapa o gato e a faca eu não estou não tá você leva ou você suja mesmo ó segunda lavagem vocês vão ver que a água já vai estar bem mais limpa do que na primeira tá vendo vocês já conseguem ver minha mão lá no fundo já está bem mais clara do que a primeira agora pessoal na próxima eu já não vou esfregar mais eu só vou jogar água aqui eu só vou jogar água agora dar uma balançada na bacia só para finalizar já está pronto para colocar na palha já está claro um pouquinho sempre vai ficar esbranquiçado depois que você colocar no aquário rapidinho decanta e a água fica cristalina daqui é só colocar no aquário a areia já está aqui no lugar olha só tem aquela pontinha aqui ó é aquelas duas rochas que eu coloquei direto no vidro tá vendo tem uma pontinha aqui a outra está mais ou menos por aqui agora eu vou nivelar por isso que eu coloquei um pouquinho d'água aqui como vocês podem ver eu vou nivelar esse substrato e vou começar a montar o layout aqui das rochas uma coisa que eu vi o pessoal criticando das rochas que eu usei por exemplo da M. Breda que é essa rocha aqui é uma rocha feita artificialmente para aquário marinho pessoal isso aqui não é abrasivo ok antes de vocês falarem as bobagens que vocês falam conheçam o produto isso aqui ó dá para ver? machucou tá vendo? ok? ó de novo escutem tá vendo? não é abrasivo se o peixe se roçar nessa rocha aqui ele não vai se machucar tá? é particularmente fantástico para aquário ciclídeo dos africanos eu recomendo bastante esse tipo de rocha exatamente pela facilidade que vai te dar de manter o teu pH mais estável vou começar aqui a montagem das rochas rocha presa no vidro aqui pessoal montado olha só por que que eu fiz dessa forma? porque eu acho mais legal assim ah mas não tem que deixar solto deixa como você quiser tá? tanto faz para o peixe o que que é importante você saber quando você for montar essas estruturas assim empilhadas elas tem que estar firmes tá? então olha só primeira coisa toda a pilha ela é ligeiramente inclinada para trás então ó tá vendo? tá firme ó não vem para frente então isso daqui se tiver que ter algum movimento ele vai ser para trás tá? e não para frente então não tem perigo isso aqui desmoronar tudo mesmo que desmorone olha só o espaço da pilha o espaço que eu tenho aqui livre se isso aqui cair vai cair na areia não vai bater no vidro e mesmo que bata no vidro rocha macia não vai quebrar o vidro perigo que você faz em montar desse estilo aqui é quando você usa rochas mais maciças né? como essa aqui que tem essas pontas né? então isso aqui pode bater no vidro e causar um dano então quando você vai fazer uma pilha dessas rochas você vai fazer de forma que se tiver um acidente ela vai cair para frente na areia tá? e não bater em alguma parte de vidro agora vamos fazer o o layout aqui da decoração espalhada aqui pela areia essas rochas eu vou colocar elas individualmente tá? como elas vão ficar individualmente eu simplesmente vou colocar no substrato ah mas e se o ciclídeo cavar ela vai afundar não vai acontecer mais nada além disso e aqui está o layout já montado espalhei algumas black stones em alguns pontos aqui do aquário e agora é encher d'água tá? esse layout pessoal como vocês vão montar é uma coisa muito particular tá? se você achou que está bonito assim maravilha o aquário está perfeito se você achou que está feio então você tem que mudar alguma coisa faça o seu aquário esteticamente bonito para você tá? porque para o peixe não vai fazer diferença para o bem-estar do peixe não vai fazer a menor diferença então quem tem que ser ou a pessoa que vai achar bonito o aquário é o seu próprio dono tá? se está bonito para você não importa a opinião dos outros tchau Legenda Adriana Zanotto